O que é que eu faço? Eu faço um tempo para me lembrar que não tem muito tempo para a criação como ele me dá na terra. Ele está do meu lado me prendendo então o que eu faço aqui? Está fazendo o seu mão? Está fazendo o seu mão? O que eu faço? Virgil! Ele é cabelo! O seu mundo Ele te matou na posição Ele está socializado normalmente Ele nunca levava que ele tem Então, pô! Virgil! Viril ele! De novo o braço Virou! Viril ele! Bati! Lembrar! Que não tem muito tempo para a criação Então, pô! Ele é minha lateral Ele está do meu lado Me prendendo Então, o que eu faço aqui? Está fazendo o seu mão? Está fazendo o seu mão? Está fazendo essa mão? O que eu faço? Ele calma! Ele é cabelo Olho! O seu mundo Ele te matou na posição Ele está socializado Normalmente Ele nunca levava que ele tem Então, pô! Viril ele! Viril ele! Mas eu tenho que levar um monte de novo o braço Virou! Passou! Virei! Bati! Pegou o braço dele! Paci! Eu vou te ver! Virei! Obrigado.